Aí, pronto. Vai. Não, o que eu ia falar é, na quinta-feira eu cheguei em São Paulo e fui gravar um vídeo que eu vim fazer, né? Do trabalho. E aí eu tava conversando com a galera da produção, fui mostrando a foto dos meus cachorros. Na hora veio uma mensagem no grupo, se leu ou matou. E aí o menino da produção falou, caralho, eu li, mano. Que situação, né? Pô, foi muito bom, porque ela foi muito espontânea, tá ligado? Ela falou, caralho, mano, eu li, porra, que merda. Falei, porra, foda. Caiu, caiu. Acontece. Porra, foi muito engraçado, mano. E é o biscoito, é o biscoito. Cara, esse biscoito é um... Tá demais, né? Não, tem muito biscoito ainda, porra.